Os convidados começaram a chegar à abadia de Westminster muito cedo para o casamento do século entre Kate Middleton e o príncipe William. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, chegou acompanhado da mulher, Samantha. Logo depois, veio o vice-premier, Nick Clegg, ao lado da mulher, Miriam. Elton John, que cantou no funeral da princesa Diana, também na abadia de Westminster, em 97, marcou presença com seu marido, David Furnish.